Fala galera, meu nome é Diogo Braga, sou do Matando Robôs Gantt e vim dar aqui uma dica não, porque porra, eu não sei quem sou eu da dica, mas sugestão pra quem quiser começar na área de podcast, quem quiser começar com algum empreendimento na internet eu acho que o grande lance é você olhar o que já tem dar uma olhada, pesquisa pra cacete, pesquisa é muito importante e tenta achar uma parada que combine com você e que tenha pouco porque tudo já existe, tudo já existe então, dê uma olhada, procure algo que poucas pessoas fazem e que tenha um diferencial tente inovar em cima disso e tem que ter a ver com você, tem que se encontrar ali dentro tem que te fazer feliz, tem que estar satisfeito de fazer aquilo e você tem que gostar e cara, investir, e aí meu irmão, com dedicação, cara, não vai longe então, essa é a minha dica rápida, um abração, boa sorte aí